Então, interessante que você lhe perguntou porque é o seguinte, era uma pergunta que fizeram lá em cima e cabe um pouco nisso, quando um maçom morre, existe um auxílio que a loja, os maçons dão para a família, como é que é o procedimento de uma loja maçônica após o falecimento de um integrante? Por que essa pergunta? Porque dentro da resposta que eu tenho, é que minha avó diz até que quando meu avô faleceu, alguns irmãos de loja dele até deram uma quantia em dinheiro para ela, porque sabia que a parte dali, ela tinha uma filha com, se eu não me engano, 16 anos, meu tio com 14, então assim, dois filhos adolescentes, ela sozinha, eu não sei se é uma regra, né? Ou se foi uma exceção, um caso à parte. Como é que é o procedimento pós-morte de um integrante? É uma regra, é uma regra e isso não é um costume novo, não. Nós temos no ano 900, 950, em Bolonha, na Itália, tem o registro de um estatuto dos pedreiros de Bolonha, no século X. Sim. E entre as obrigações de um pedreiro era de prestar o auxílio aos familiares dos pedreiros falecidos. Sim. Então não é uma coisa que foi inventada agora. Não é nova, nada nova. Não é uma coisa nova. Então nós temos um auxílio, uma caixinha, vamos dizer assim, para fazer o vocabulário que todo mundo possa entender. Cada vez que falece um irmão, todos os outros dão uma pequena contribuição. Então no meu caso, no Grande Oriente Paulista, nós somos 9 mil. 9 mil dando uma pequena ajuda, dá uma quantia que não é para aposentar, mas é para... Tocar pelo menos, dá um caminhar, um rumo ali na vida da pessoa. Nós, além disso, a loja, porque a maçonaria, o Grande Oriente Paulista, ele é composto por 320 lojas. As lojas são núcleos menores e mais ou menos autônomos na sua condução. E é o que tem o contato direto com o maçom. Então se você falece, os irmãos da sua loja, é que vão poder me dizer, vão dizer com o gramédia, e vão poder prestar o primeiro auxílio. Nós tivemos casos de irmão que morre e que não tem ninguém nem para tratar da documentação do enterro. Sim. Nós já tivemos casos de irmão que morreu em acidente de trânsito na estrada, e que foi a maçonaria que foi buscar o corpo, que foi cuidar dos trânsitos burocráticos. Dos trânsitos burocráticos, porque às vezes a família tem filhos pequenos e não tem nem estrutura psicológica, emocional para tratar dessas coisas. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, esse financeiro, desse pecúlio. Mas depois disso também, a maioria, a grande parte das lojas, passa lá de vez em quando. Tem um acompanhamento. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que conseguiu? É porque as questões financeiras também, nós estamos no Brasil, né, Felipe? Você sabe que tem muita gente vendendo almoço para comprar janta. Então, dentro das possibilidades também, né, dentro das possibilidades. Então, tem, tem sim, sempre teve, e não foi agora, desde o século X, que documentalmente está comprovado esse hábito, esse costume do auxílio. Não é nenhum segredo, não é nenhuma coisa nova.